Consegui! É manual né cara, de tempos em tempos você tem que vir aqui e dar uma liberada nos itens que você não quer né, porque dessa daqui eu só tô pegando só os minérios só né, eu não tô pegando nada de bloco de construção Tem hora que tem que deixar desligado aqui, senão ela engasga, pior que eu sempre ainda venho aqui, cara eu não sei onde que eu enfiei o jetpack Não, tá faltando uma bateria, cara E aí 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 não saber onde eu enfiei o redpack eu não montei mais nenhuma outra sala não é, Marco? eu cheguei a postar foto dele hoje cedo aqui você vê que o combustível está cheio estou com a lata vazia só o carregador que está na base você viu nessa foto, né? hummm, te cagado hummm, já era ah, já era ah, eu não acredito cara hummm hummm dimas william deixou joinha na lib nossa, que vacilo que eu dei, cara ai, caramba, mano sorte que eu tenho outro nossa, que vacilo, cara que vacilo, cara que perda de material à toa, cara nossa, mano do céu ai, que vacilo, mano ai, que vacilo, mano é uma besta, mano, cara como que eu me esqueço aquela porta lá em cima, cara se eu estivesse com o anel do anjo se eu estivesse com o anel do anjo eu tinha conseguido pegar olha o jetpack aqui, ó puta, que pariu ai, ai agora se for pra me colocar carga naquele na verdade não tem como eu colocar, né? ai, meu deus não tem como eu colocar carga no bagageiro num foguete que tá pronto eu joguei um míssil lá pra lua ai brincadeira, viu, cara olha o troço aqui, ó nossa, que vacilo, cara como que eu mando um negócio lá pra cima e não olho aquela merda daquela porca, cara jogou um míssil é o foguete é o foguete que eu joguei ai, mano que saco, velho nossa, best trabalho que dá pra montar isso aí o júnior ribeiro deixou joinha na live e ai, júnior ribeiro salve salve a ser bem vindo na live muito obrigado pela sua presença nossa e esse aqui tá com onze nossa e o duro que eu não vi, eu não tinha visto a porta aberta a porta fechada eu fui lembrar depois mas depois eu já tava quase saindo eu não tava nem na câmera certa eu vou lá vou lá eu vou lá vim queira ela queira vim queira queira Ah, tá bom, depois eu... Esse aqui não é difícil de montar, é fácil de montar As peças é simples Depois eu monto com bagageiro na hora que for mexer pra cá mesmo Aqui tem muito negócio de gravidade, então é um negocinho meio chato de mexer Eu ainda tô vendo como que mexe Faltava acertar o outro ainda Aí você tem o catálogo aqui da Via Láctea Tem planetas tão liberados que você consegue ir Tem Mercúrio, tem Vênus, tem o mundo principal nosso Tem Marte, Asteróides, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão Pra cada planeta Esse daqui tem um Tem um asteroide, né Esse daqui é o planeta Terra, quadrado, a Lua E a base Essa aqui eu tive que construir, né Constrói só um pedaço Constrói, né Olha lá E aí E aí E aí E aí E aí É a mesma coisa O jeito que você vem, o jeito que você vai É escuro aqui, ó Aqui foi o lugar que eu caí ontem, ó Com o foguete aqui, ó Olha aquela tela que abriu E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, agora estou na lua Não tem muito o que eu fazer aqui, porque está escuro Olha Acho que nem a arma não trouxe Vixi, as flechas não servem aqui não Não, peguei só algumas pedras Fiquei pouco aqui, não fiquei muito Eu só vim por vim aqui mesmo Mas eu não cheguei a fazer Nada aqui ainda Deixa eu ir embora logo daqui Eu peguei o negócio Trazer aquela mineradora para cá Mas não tem os minerais que você precisa na lua? Então, eu não sei né O problema é que aqui eu tenho que ver um jeito de iluminar Porque não tem como eu iluminar aqui E eu não trouxe nada Na verdade eu precisava mesmo Eu vou buscar Tocha não vai adiantar Eu vou trazer Eu preciso trazer Eu não trouxe a arma para cá Eu vou lá buscar Aí a gente minera um pouco Para ver se acha alguma coisa Que tem De legal Pelo menos para não perder a pernada Então, eu não sei É aí que está Talvez Aquela do Aquela que está lá no Nether Pode ser que aquela do Nether funcione Aquela lá não depende de Não depende de água Aquela lá não depende de água Então, eu acho que tem muito É isso aí Eu não sei Vamos lá. E agora, cara? Não sei se eu levo ou não levo. Eu acho que a única que vai dar certo é ela. Não sei se eu levo ou não levo. E agora que tá, eu vou ou não vou pra lá? Agora que é a questão. Não sei se eu levo ou não levo ou não levo. Não sei se eu levo ou não levo ou não levo ou não levo. Não sei se eu levo ou não levo ou não levo ou não levo. Mas eu precisava colocar algumas máquinas lá. E pra fazer algumas máquinas, ia ter que fazer um monte de processo aqui ainda. E aí, vou pra lá ou não? E aí, como se eu levo ou não 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 levo ou não? Ah, agora eu tô vendo aqui com o arco Eu não consegui usar lá não Só a espada que vai conseguir usar lá Qual o máximo de coisa que consegue levar? Ah, o que eu podia fazer ali Sei lá, faz um quadradinho Com alguma coisa lá e coloca Só pra colocar uns baúzinhos Porque o pouso é sempre no mesmo lugar Então não vai perder o ponto de referência do pouso Aí eu tenho duas mochilas Porque no foguete eu consigo colocar armazenamento de três baús Mas aquele foguete eu perdi É, então a gente vai lá Só pra dar umas zanzadas Depois a gente vai com mais calma Vai mais equipado lá pra lá Já com alguma coisa Alguma ideia na cabeça Já pra montar a instalação Porque eu ainda tô vendo como que monta Essa parte das máquinas lá, entendeu? Eu tô vendo alguns tutorial pra ver Como que faz E se conseguir alguns material Algumas coisas já começam a melhorar Principalmente a parte de ferramenta Que tá pedindo na Quest Pode, ainda consegue As que eu tenho ainda conseguem Eu não sei pros material que tem lá, né A única pedreira que eu acho que daria certo lá Era a pedreira do fim Aquela lá não vai água, né Dá pra construir um portal Oh, é verdade, cara Ah, mas deixa eu ver o que é o negócio Eu preciso ver se eu tenho diamante Eu acho que eu não, não, mas É, eu não tenho Eu preciso de diamante Pra eu montar aquele portal lá Tem 23 Será que 23 monta? Não sei Ó, só a moldura Isso aqui eu tenho Isso aqui eu preciso Triturar diamante pra fazer Também não é muita coisa não É, mas... Mais 4 barras Lembrança do Stargate? Assim, por exemplo É, eu acho que se interromessa allemganeta Então vai que briga Não sei Minha Minha Não tem mais muita série que foi essa. A moldura eu tenho. Teletransportador. 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 Outro... Ah, vamos lá... Vamos ver o que dá para ir fazendo... Não pode ficar só com o quê? Não foi só! Não foi. Não foi lá. Vamos lá... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Tchau, tchau Nos últimos crafts do applied, cara, foi muita coisa, cara, de diamante Por isso que eu tô sem diamante Alves de refinada Eu consegui fazer uma tocha que não apaga Por falta de oxigênio Ela é uma tocha com pó de pedra luminosa e graveto Glace Santos Santos deixou joinha na live Glace Santos Santos, salva-se, seja bem-vindo a live Muito obrigado pela sua presença Vamo-nos, vamo-nos Glace Santos, salva-se, seja bem-vindo a live Tchau. 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 O que está construindo? É... O teletransportador do... Do portal. Fazendo as peças. Tchau. 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 Eu esqueci. Por isso que eu parei o craft do applied. Não. Não tem. Não tem. Não tem. Eu já usei tudo. Ai meu Deus do céu. Quatro lápis azuis. Eu preciso. Ai meu Deus. O applied sugou minhas lápis azuis. Cara. Nossa. Mano. O mais fácil não tem. Eu tinha esquecido cara. Senão eu tinha deixado quieto esse negócio do portal. Eu já estava mexendo com o lápis azuis. Já. E eu já tinha acabado já com ela. Os crafts do applied. Cara. Vai muito lápis azuis. Eu acho que lá na frente não vai ter não. Eu vou ter que minerar lá na. Guardado não tem. Ouro também. Arjou? Ah. Aqui não tem. Eu já tinha procurado. Aqui eu não vim mais, eu nem vim mais pra cá Aqui! Ô Glória! E aí Ah, não brinca, ô computador? Tá de sacanagem com a minha cara, meu, né? Ai, que eu já tava acertado aqui por isso. Ah, tá, meu. Tá, só que aí, no caso, eu acho que dá pra definir um mundo lá, né? Vamos ver aqui. Definir. Por lua. Ah, não brinca. Ah, não brinca. Ah, sim. Ah, sim. Ah, é, no caso, se fosse, no caso, pra usar dois, ele não dá problema, eu teria que fazer mais um. Eu teria que fazer mais um pra colocar lá. Mas eu posso usar o da própria base e voltar lá. Ah. sozinho de novo cara minha garganta tá ruim 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 Olha, ficou outro ali ainda Aqui é tipo um baú Olha, está mais claro Está mais claro por causa do sol Está mais clarinho por causa do sol Derramei amendoim e saí na cama Matheus de Souza deixou joinha na live Matheus de Souza, salve, salve, sempre me ajuda lá em mim Muito obrigado pela sua presença Não vai ficar um lugar para me enfiar aqui Ah, tem aqui Não vai ficar um lugar E aí 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 Consegue por baú? Ah, consegue E aí Hum, que mancado, hein E aí E aí E aí Ah, tem outra aqui, ó E aí 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 Engraçado, aqui tem menos gravidade do que na base Como que pode? E aí 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 Ó, esse aqui eu não posso, esse aqui eu não posso definir, ó Porque isso aqui não tem lá Mas isso aqui tem Ah Ah, ligou, olha que beleza Olha que beleza E aí E aí E aí E aí Olha que beleza Tá Tá Ali eu posso escolher E ele vai pra lua Beleza Deu, deu certo Até, ó Na hora de setar, deu certo Eu fiquei com medo de não dar certo, cara E aí E aí e aí aqui na hora de voltar como já tem uma já tem um portal lá aí só vim aqui escolher aqui ó E aí e aí e aí e aí e aí e ela carregar não eu tô falando aqui E aí e a não vai dar para mim lá não peraí e aliás E aí Vitor Martins deixou o joinha na live e aí Vitor Martins são só ser bem-vindo lá e vir muito obrigado pela sua presença E aí 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 Ai cara, agora eu não lembro o nome do negócio Eu não lembro o nome do negócio Eu não lembro o nome do negócio Ok Ok Nossa, não carregou Ok 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 ele estava roncando, estava dormindo Mayday, Mayday E aí E aí E aí Onde que eu tinha colocado nosso Deve ter carregado E aí 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 Poxa, não era aqui não? Ué? Ele desceu... Ele desceu no mesmo lugar? Ele não ia fechar... Ali, ó! Ali, rapaz! Me respeita! Me respeita, Houston! Aqui, na verdade, tem que definir, ó! Lá não tá! No caso, se depois eu for com o foguete... Se eu for embora com o foguete, aí eu tenho que... Ativar lá pra ele acionar aqui... Que salve, vamos lá! Tchau, tchau! O arco não funciona aqui... Não vou guardar... Bora! Está claro aqui, cadê o sol? O solado está dando melhora a espada e parte da parte do sol. A espada da gente, quando tem que usar a espada, não está renda... ... para faz parte da espada do sol. Certo? Não acima agora... Um aqui... Música O que é isso? Isso que cobre... Eita! Nossa Senhora! O que é isso? 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 Ai caramba! O que é isso? 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 Tem outro? Ah mano! Ele tem dois arcos ainda... Ele tem dois arcos ainda... Ele tem duas... Nossa, mano. Sonho. Pobre. Cara, eu acho que vai ter alguma coisa diferente em Marte só, cara. Eu acho que aqui não vai ter, não. Eu acho que vai ter uma coisa diferente em Marte. Eu acho que vai ter uma coisa diferente em Marte. Eu acho que vai ter uma coisa diferente em Marte. Eu lembro que tinha uma vila, cara, pra cá. Vamos lá. Não, o buraco de Houston já tá certo. Eu preciso ver onde... Cara chato, mano. Deixa eu ver aqui. É a vila, cara. Tinha uma vila aqui, cara. Eu sei que em algum lugar tinha uma vila aqui, mas eu não lembro aonde. Ali, ó. É a vila. É a vila aqui. É a vila aqui, né? É a vila aqui, né? Você tomou seus remédios? Eu não sei se ele nem vinha. Eu sei, você não vai pagar. Ai, eu não vou pagar. É a vila aqui. Sério que não tem nada aqui cara? Matoson Luiz deixou o joinha na live Matoson Luiz, salve a salve a ser bem-vindo na live, muito obrigado pela sua presença Isso aqui não abre o olho não, eu vou roubar a base de vocês aqui Nossa, não tem nada Nossa, tá cheio de esqueleto ali cara Cara, eu achei que não vai ter nada não hein Não, não são de nada Eu vou usar a base deles pra construir a minha viu Deixa eu colocar o oxigênio naquelas bases ali, o que vocês acham? Cara, sério que não tem nenhum minério diferente aqui cara, só tem queijo aqui só Tá lá hein, só tem queijo? Deixa eu já... Meio que pegar as coisas aqui E aí E aí E aí E aí E aí É cara, aparentemente na lua não tem nada Nem transformers E aí 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 E agora? Tem gozulinha pra caramba Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tem um creeper ali Deu meu baú Deu meu baú caramba Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Caramba, mano, cadê o baú? Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Eu não tenho nada coragem de mexer aqui Eu ia dormir aqui no Nether Eu não tenho nada coragem de mexer aqui A gente tem uma festa live O dia inteiro jogando isso aqui O dia inteiro jogando isso aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, começa não, Ghest. Ah, fugiu. Vamos lá. Cadê agora? Bem esperto, saiu todos os pontos de marcação. Ah, acho que dá para pegar com tesoura isso aqui. Ah, cara. Vamos lá. 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 Por enquanto a live vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele joinha maroto Para estar ajudando a fortalecer e seguir a nossa página Um forte abraço a todos Fiquem com Deus e fui! Fiquem com Deus Fiquem com Deus e fui!